Música Folhas verdes caem no jardim Coisas que começam pelo fim Como chuvas de verão Caindo em outra estação Aonde quer que eu vá Ah, um dia tudo volta para o seu lugar Ah, um dia vai ficar como de vista Vai ficar como de vista Música Prédios derretendo Sou do céu Sonhos construídos com papel Carros vêm em vão Correndo em minha direção Aonde quer que eu vá Ah, um dia tudo volta para o seu lugar Ah, um dia vai ficar como de vista Vai ficar como de vista Com chuvas de verão Cair em outra estação Aonde quer que eu vá Ah, um dia tudo volta para o seu lugar Ah, um dia vai ficar como de vista Vai ficar como de vista Ah, um dia tudo volta para o seu lugar Ah, um dia vai ficar como de vista Vai ficar como de vista Ah, um dia vai ficar como de vista